Mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o ajuste e sonorização que eu fiz neste violoncelo da marca Hoffman. Antes, eu vou responder essa pergunta aqui e também no nosso quadro que a gente tem mito ou verdade. Instrumentos de laminado não podem ser ajustados. Mito. Isto não é verdade, tá bom? Esse é um instrumento que não é de madeira maciça, ele é laminado e ele pode sim ser ajustado. Não só pode, como deve. Então nós fizemos toda a parte de ajuste, sonorização, ajuste das carvelhas, ajuste da pestana. Agora está tocável, altura confortável, limpeza do espelho, polimento, o mesmo trabalho no verniz, o cavalete, pés bem assentados, ângulo, cunha de osso, todas as quinas arredondadas e ajuste da distância do estandarte, tá bom? Do que está aqui, aqueles três cuidados que nós temos que tomar, que é o instrumento vai levar uns dias para sentar de 30 a 90, sempre corrigir a posição do cavalete e fazermos a manutenção periódica cada seis meses, tá bom? Espero que gostem, qualquer dúvida estou à disposição. Então, vamos lá.